Música Moro no setor eu, bem adiante de quem entra, voado, pegando a tesourinha e cortando o balão. No meu bloco branco anoto tudo, cheio de sacadas, quadras e mais quadras. O verde se insinua de novo em minha laje trincada, pilando pilotis, abalando pilastras. O verde se insinua de novo em minha laje trincada, voado, pegando a tesourinha e cortando o balão.